Fala pessoal, canal Resolvendo Questões de Concursos, trazendo hoje questões comentadas sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Esses questões são das bancas Funesp, Selecom, MS Concurso, aplicativo USI e Bade. Misturadas, cada vídeo vai ter questões de uma banca ou outra, então você vai acompanhando aí. Lembrando que no canal tem muitas questões sobre esse Estatuto, então fique também ligado no canal porque tem muita questão sobre Estatuto já. Essas daqui são do ano de 2022, de várias bancas. Questão 1, da Funesp, Guarda Civil Municipal Osasco. Nos termos da Lei nº 13.022, de 8 de agosto de 2014, é correto afirmar que Letra A. Incumbe às guardas municipais instituições de caráter cívico-militar uniformizadas e armadas conforme previsto em decreto a função de proteção municipal preventiva e policiamento ostensivo. Letra B. Às guardas municipais autorizado o porte de arma de fogo conforme previsto em decreto e resoluções. Letra C. É competência geral das guardas municipais à proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do município e o policiamento ostensivo em vias públicas. Letra D. A Agência Nacional de Telecomunicações da Anatel destinará a linha telefônica de nº 135 e faixa exclusiva de frequência de rádio aos municípios que possuam guarda municipal. Letra E. O uso progressivo da força é, entre outros, um princípio mínimo de atuação das guardas municipais. Qual a que você considera correta aí? A você que não conhece o canal, leia a questão conosco, pause o seu vídeo e depois confira o gabarito. Nós não vamos esperar aqui, ok? Questão 1. Você pausou já aí. Tem como gabarito a letra E. De fato, letra E. Por quê? Porque o uso progressivo da força é, entre outros, um princípio mínimo de atuação das guardas municipais, como se vê no item, no artigo 3º do Estatuto das Guardas Municipais. São princípios mínimos de atuação das guardas municipais. Aí vem o quinto item, né? O uso progressivo da força. A letra A. Fala que incumbe as guardas municipais instituições de caráter cívico-militar. Elas não são cívico-militar. Segundo o artigo 2º lá, elas são instituições de caráter civil e não cívico-militar. Uniformizadas e armadas, conforme previsto em lei, a função de proteção municipal preventiva, ressalvadas as competências da União dos Estados e do DF. Letra B está errada porque lá fala que aos guardas municipais é autorizado o porte de arma de fogo, conforme previsto em decreto e resoluções. Não, lá fala que conforme previsto em lei, lá no artigo 16 do Estatuto. A letra C está errada porque fala que o policiamento ostensivo em vias municipais. Não, não é isso que fala o artigo 4º, não. Lá fala de guarda, de proteção dos bens, serviços logradouros públicos municipais e instalações do município. Não fala em policiamento ostensivo. Até fala lá em preventivo, mas não em ostensivo. A letra D também está errada porque fala que a Anatel vai destinar uma linha de número 135 e faixa exclusiva de rádio. Mas o artigo 17 diz que a Anatel vai destinar a linha de número 153 e a faixa exclusiva de frequência de rádio aos municípios que possuam guarda municipal. Então, letra E. Questão 2, também da VUNESP. Mesmo lugar, Osasco, 2022. Segundo o Estado Geral das Guardas Municipais, é correto afirmar que, letra A. O exercício das atribuições dos cargos da Guarda Municipal requer capacitação específica e semelhante à das polícias militares, com matriz curricular compatível com suas atividades. Letra B. O Estado deverá, mediante convênio com os municípios interessados, manter órgão de informação e aperfeiçoamento centralizado, cujo conselho gestor seja dirigido por servidores dos municípios conveniados. Letra D. Os cargos em comissão das guardas municipais poderão ser providos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou entidade ou policiais, no caso, civis, militares e federal. Letra E. Letra E fala assim. Para a ocupação dos cargos em todos os níveis da carreira da guarda municipal, deverá ser observado o percentual mínimo para o sexo feminino definido em lei municipal. Questão da VUNESP. De 5 alternativas aí, múltipla escolha. Você já pausou o vídeo aqui, então eu vou continuar. Questão 2 tem como gabarito a letra E também. Nesse caso aqui, que a letra E fala, a letra E diz, para a ocupação dos cargos em todos os níveis da carreira da guarda municipal, deverá ser observado o percentual mínimo para o sexo feminino. De fato, lá no artigo 15 fala, o segundo parágrafo fala que para a ocupação dos cargos em todos os níveis da carreira da guarda municipal, de fato, deverá ser observado o percentual mínimo. Então, letra E está correta. A letra A diz que o exercício das atribuições dos cargos da guarda municipal requer capacitação específica e semelhante a das polícias militares. Lá no artigo 11 diz que o exercício das atribuições requer capacitação específica com matriz curricular compatível com as suas atividades. Então, não fala semelhante a das PMs, não. A letra B diz que é obrigatório ao município a criação de órgão de formação, treinamento e ofensamento, mas o artigo 12 diz que é facultado, quer dizer, é facultativo ao município criar esse órgão de formação. Não é obrigatório. A letra C diz que o Estado deverá, por meio de convênio com os municípios interessados, manter órgão de formação. O artigo 12, no seu segundo parágrafo, diz que o Estado poderá, poderá e não deverá. Poderá, mediante convênio com os municípios interessados, manter órgão de formação. Poderá e não deverá. E letra D, os cargos em comissão das guardas municipais poderão ser providos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou entidade ou policiais, no caso, civis, militares e federal. Está errada porque o artigo 15 diz que os cargos em comissão das guardas municipais deverão ser providos por membros efetivos do seu quadro de carreira. Quadro de carreira do órgão ou entidade. Não fala de policiais, não. Então, letra E, é o gabarito. Questão 3 é do Selecom, né? Estudo Selecom, lá em São Gonçalo. Suzana Bach é estudante de educação física e pretende realizar concurso para a guarda municipal. Ao estudar, estudar, aqui é estudar a estrutura, está meio que juntinho, mas aqui é separado. Ao estudar a estrutura da guarda municipal, verifica suas principais características que constam na lei de normas gerais sobre o tema. Nos termos da Lei Federal nº 13.022, 2014, que é o Estatuto Federal das Guardas Municipais, são instituições uniformizadas e armadas. Então, nessa lei diz que as guardas municipais são instituições uniformizadas e armadas, conforme previsto em lei. Com a função de proteção municipal preventiva, de caráter especial, próprio, civil ou militar. Você já pausou o vídeo aí? A questão 3 tem como gabarito a letra C. O caráter é civil. O caráter, a função é proteção, proteção municipal preventiva. E o caráter é civil, conforme o artigo 2º do Estatuto. Incumbe às classes municipais, instituições de caráter civil, civil, uniformizadas e armadas, a função de proteção municipal preventiva, ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal. Você está no canal resolvendo questões de concursos, resolvendo questões sobre o Estatuto das Guardas Municipais do país. Questão 4, também do Selecon. Dan Bloir é estudante de direito e cultor dos direitos humanos e busca sua inserção profissional para apurar seus conhecimentos e realizar de forma prática seus estudos teóricos. Para isso, pretende ingressar nos quadros da Guarda Municipal. Nos termos da Lei Federal nº 3.022, de 2014, são princípios mínimos de atuação das Guardas Municipais a proteção dos direitos humanos, fundamentais do exercício da cidadania e das liberdades públicas, bem como a preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas, tristezas, necessidades ou calamidades. Se você já respondeu a questão do Selecon e já pausou o vídeo, eu vou te considerar. A questão 4, então, gabarito é a letra A. Redução do sofrimento e diminuição das perdas. Esta é a resposta porque o artigo 3º diz lá, né? São princípios mínimos de atuação das Guardas Municipais, entre outros fatores lá, a preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas. Está aqui no item 2 do artigo 3º. Leia os demais também porque você vai precisar afixar esses princípios mínimos na mente, viu gente? Então, proteção dos direitos humanos, fundamentais, exercício da cidadania e das liberdades públicas, patrulhamento preventivo, olha, patrulhamento preventivo, não é policiamento ostensivo como muitos dizem por aí, né? Muitas questões de pegadinha falam isso. Compromisso com a evolução social da comunidade e uso progressivo de lá, da força. Questão 5 do Selecon também. Carmélia Worth é guarda municipal e foi designada para atuar no décimo distrito do município de... O município onde existem 10 escolas de ensino básico. Dentre suas funções, consta a de vigiar os bens escolares. No caso, Carmélia vai vigiar os bens escolares, se assim for designado. Nos termos da Lei Federal, 13.022 de 2014, é competência geral das guardas municipais a proteção de... Letra A. Bens de natureza ecológica. Letra B. Bens de conteúdo arquitetônico. Letra C. Bens de uso especial. Letra D. Bens de uso cultural. A, B, C ou D. Você está no canal resolvendo questões de concursos, resolvendo questões sobre a Lei Federal, 13.022 de 2014. E você já pausou o vídeo aí, vou continuar aqui. Questão 5. Gabarito é a letra C. Bens de uso especial. É a resposta correta da questão 5. Conforme o artigo 4º do Estatuto. É competência geral, né? Existe a geral e também a específica, né? As específicas das guardas municipais, a proteção dos bens, serviços, programadores públicos, municipais e instalações do município. Parágrafo único. Os bens mencionados no caput abrangem os de uso comum. Não fala a questão, mas também abrange. Os de uso especial, que é o que fala a questão. E os dominiais. Ok? Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Obrigado.